Chegamos ao fim deste projeto do Epic Kids no ano 2021. Estou aqui para deixar uma palavra de agradecimento a todos os envolvidos, aos que planearam, aos que executaram, aos que acompanharam, aos que monitorizaram, aos professores, aos auxiliares da nossa escola, às empresas, às associações que também deram o seu contributo e também aos pais que confiaram, e encarregados de educação, que confiaram em nós, confiaram nesta equipa para trazer os jovens de todo o Conselho para este projeto, esta iniciativa do Epic Kids. Queria dizer-vos que foi um momento diferente daquilo que estávamos habituados, que o balanço é extremamente positivo, porque tudo aquilo que fazemos em torno das crianças e dos jovens só traz coisas positivas. Um abraço a todos, Epic Kids, sempre! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto